Galera, esse é o grande momento da participação especial de Dufalasque junto com a Rio Grande do Sul. Por que que é esse prônomo do céu? Never. Vamos lá. Galera, com vocês, Eduardo Flalasque! 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 Tá que pra você É isso, amor É então Eu vou passar O meu amor Sê interior Gatinha de vitória Sê interior Eu digo você Eu vou começar Sê interior Depois de um dia, nós vamos encontrar um semelhante E o meu Deus pode nos separar Para nós A CIDADE NO BRASIL